Música Bom pessoal, estamos no Nissan, a Nissan também tem poucos lançamentos Na verdade o Nissan Sentra nós já avaliamos no canal, avaliamos também a Nissan Kicks Então não vou dar ênfase para estes carros, porém tem um lançamento da marca E um carro em especial, primeiro eu vou mostrar o lançamento, que também interessa a todos nós E logo mais, quem sabe eu já não consiga avaliar este carro no canal também Bom, vamos lá, a gente está aqui com a nova Frontier, confira aí galera Visual totalmente novo na frente, na dianteira, a Nissan fala que não foi só um facelift Foram várias mudanças, então temos muitas mudanças aí para a Frontier Estou ansioso para saber quais foram todas elas, mas confesso que ficou bonita Eu gostava bastante do visual da anterior Vai ser difícil da Nissan conseguir suprir a qualidade da outra Nissan que nós tínhamos E infelizmente eu acho que não pode se vir lá O painel está meio inteiro novo, nós temos ela aqui embaixo e eu vou mostrar para vocês Ela mais de perto, mas é legal essa daqui girando também A gente consegue ter uma visão mais bacana do carro Isso aí, a traseira ficou bonita também e é totalmente nova também Conforme prometido, Frontier é um pouquinho mais de perto Aqui está o detalhe da lanterna nova e os para-choques também novos Ela tem uma outra assinatura, uma outra visão O protetor de caçamba é bem legal também Novas rodas também nessa caminete A parte frontal também ficou bem bonita Novos faróis, nova grade, novos para-choques Provavelmente esse carro logo mais fará para a gente avaliar no canal, com certeza E aí, aqui está o motorzinho dela Eu não sei se houve alterações, não tem nada falando E a parte interna aqui eu quero ver Bom pessoal, a Nissan colocou o Marte aqui, restilizado Na verdade, restilizado não Preparado, então é um carro um pouquinho mais esportivo Mas também o Marte não tem nada de novo Tem somente adesivos aí que diferenciam a versão Internamente é a mesma coisa O teto que é em preto e a parte de baixo em vermelho Com alguns detalhes com spoiler traseiro e lateral E rodas maiores, o carro um pouquinho mais baixo também Foi mais bonito sim Mas não tem nada de esportivo a não ser o visual Bom pessoal, vamos para a estrela da Nissan Que aí eu acredito ser o mais top, um dos mais tops aqui E o pessoal curte bastante Vamos ver? Nissan GTR O carro é muito lindo Esse é o modelo novo do carro Tá muito show Não mudou muita coisa O carro segue praticamente a mesma linha que ele tinha Porém recebeu algumas melhorias Possui um V6 Biturbo De mais de 570 cavalos E mais de 65 kg de torque O carro é maravilhoso E fora isso, muito forte E aí, ó Vou autorizar um mais de perto pra vocês Muito show E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó